Tá da altura já! Isabelle, coração de quebra! Pede ali, pede, vai! Pede que ela vai! Beijinho, não é nada! É aqui na porta perto da mangueira! A janoveia da mangueira! Me adora, valeu! Despedala aí, que ela gosta de jogador! Despedala aí! Tá do Neymar! Cadê? Mostra o Neymar aí! Mostra o Neymar aí! Faz um papo no YouTube! Eu quero ver! Tu mandando papo no YouTube! Chama de filé que ela dói! Aê, moleque! Vai que vai! Dá o depoimento aí! O depoimento era uma merjãozinha! Eu sou o Teu Pedro e sou o Tom Pintinho! Aê! 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 Aê!